Hoje, no quadro Eu Faço o Melhor, vamos descobrir quem faz o melhor pão de queijo. Os jurados darão notas de 0 a 10 e as concorrentes também virão ao palco para avaliar. Só que farão isso de olhos vendados. Vale mil reais. É isso aí, Brito. E pra julgar e escolher o melhor pão de queijo, estamos recebendo duas convidadas muito especiais e que entendem muito. A chefe e craque em comida mineira, Elzinha Nunes. Seja muito bem-vinda. E a querida mamãe Natália Guimarães. Adorei ter vocês aqui. Olha, vocês vão provar três receitas incríveis e diferentes, tá? Mas antes, vamos conhecer e saber um pouco mais de onde vem o pão de queijo. Hum, o cheiro aqui tá bom demais. Todos devem concordar que é uma delícia comer um pão de queijo bem quentinho que acabou de sair do forno. Mas vocês sabem como surgiu o pão de queijo? Existem diversas histórias sobre a possível origem do pão de queijo. A mais pertinente seria que seu início aconteceu no século XVIII, no estado de Minas Gerais. Durante a época da escravidão, nas fazendas mineiras, era um costume servir aos senhores donos de terras o pão com café. Nesta época, a farinha que chegava às fazendas não era de boa qualidade. E por esse motivo, as cozinheiras passaram a substituir a farinha por polvilho. E como neste período a produção de queijo era farta, acabava sobrando e logo esse queijo endurecia. As cozinheiras das fazendas resolveram então ralar o queijo endurecido e utilizarem novas receitas, desenvolvendo assim o verdadeiro pão de queijo mineiro, conhecido até hoje. Com o tempo, a receita foi se espalhando por todo o Brasil e se tornou popular a partir da década de 50. Atualmente, países como os Estados Unidos, Portugal, Itália e Japão importam os deliciosos pães de queijo brasileiros. Ah, meu Deus, é uma especialidade brasileira e muito mineira, como deu pra perceber aí. Sabe quem é que tá com a gente? Uma mulher que... Ela é representante do restaurante que vende 500 pães de queijo por dia. Ela se chama Elzinha Nunes. Ela é chefe. Dona Lucinha, né? Dona Lucinha. É mãe dela, né? É sua mãe. Então você, como especialista, você hoje vai ter a oportunidade de, quem sabe, descobrir novos talentos aqui com as culinaristas que fizeram em casa e que têm um talento extraordinário e vocês vão poder avaliar. O que é importante pra fazer um bom de queijo? Tem vários aspectos, né? Ah, então você vai contar tudo pra gente. Vários aspectos, principalmente ter o pão e ter o queijo. A repórter Silvia Damasceno foi conhecer um restaurante que é a maior referência em comida mineira aqui em São Paulo. Lá, a chefe, Elzinha Nunes, vai mostrar como se faz o famoso, o amado pão de queijo. Vamos ver. A arte da cozinha mineira. Como não gostar dos famosos quitudes? São delícias e resistíveis, entre elas, o pão de queijo. São muitas receitas e uma missão, escolher a mais gostosa. Se o nosso desafio é conhecer e aprender a fazer o tradicional pão de queijo mineiro, a gente veio no lugar certo. Um restaurante típico mineiro aqui em São Paulo, onde a dona faz o melhor pão de queijo da capital paulista dos últimos anos. Bem-vinda, bem-vindo todos vocês no programa da tarde. Brito, Tícia e todo mundo. Bem-vindo. Primeiro, vamos às apresentações. Elzinha Nunes, como é conhecida, é uma famosa chefe de São Paulo que há 30 anos está à frente do restaurante fundado pela mãe, dona Lucinha. Eu faço isso desde que eu tinha quase 5 anos de idade. Desde novinha, de criancinha eu fazia pão de queijo, a mãe fazia para vender. Como é que foi cair nesse mundo? De São Paulo? De São Paulo, de comida mineira, de cozinha. Necessidade. Paixão pela comida mineira primeiro, amor. Depois necessidade. Onze irmãos, mamãe trabalhava na roça, ia cavalo da aula na roça e eu ficava com meus irmãos pequenos. Eu ficava aprendendo com quem trabalhava lá em casa, ouvindo minha mãe fazer, que ela tinha um forno a lenha debaixo da casa. Ela chegava cansada da zona rural e ele ia fazer quitanda para vender. Em Minas Gerais, quitanda é isso aqui, isso aqui é uma quitanda. Elzinha já ganhou vários prêmios. Hoje dá aulas e ainda se divide entre dois restaurantes. Sempre criando novos sabores, inclusive de pão de queijo. A gente às vezes nem imagina, mas existem vários tipos de pão de queijo. Para quem gosta com mais queijo, com menos queijo, com fubá, com batata, tem gosto para tudo. De liquidificador, com creme de leite, frito, com mandioca ralada. Tem uns 15 tipos de pão de queijo. Você pode fazer pão de queijo recheado. Pão de queijo com ervas, pão de queijo com calabresa, pão de queijo com alho crocante, pão de queijo com mussarela de búfala, com queijo de cabra. Aí vai, você vai criando, inventando e modernizando e dando preço a esse pão de queijo. O segredo do pão de queijo ficar bonito é agora, na hora que eu colocar o queijo, eu não vou mexer muito, sovar igual eu estou sovando aqui. Mexendo levemente, incorporando o queijo à massa, com a ponta dos dedos. Está vendo? Massa pronta, é hora de forno. Tudo pronto. Depois de assado, é hora de saborear. Quanto é a Elzinha, para ela não há realização maior do que ter o reconhecimento profissional com as próprias origens. É uma paixão, né, saber que eu sou da terra do queijo e eu vivo de pão de queijo, biscoito polvilho praticamente, que eu faço isso todo dia. Eu sempre trabalhei e nunca vou parar de trabalhar e eu gosto do que eu faço. Mais uma vez, obrigada pelo teu carinho. É um prazer. Pela tua recepção. Imagina, é um prazer. Bom, e é por isso que ela está aqui como nossa jurada técnica, porque ela adora pão de queijo. Quem é que não gosta, né? Como boa mineira que é, ela falou em vários aspectos para fazer um bom pão de queijo. Mas isso é coisa de... não é muro. Vou chamar de gente bem educada, polida, política. Eu gostaria, Elzinha, que você elegesse o segredo. Qual é o detalhe do pão de queijo que faz a diferença em qualquer receita? São dois detalhes. A qualidade da goma, que a gente chama em Minas Gerais de goma, que é polvilho, e a qualidade do queijo. Sempre um queijo meia cura, mais duro, ralado de forma mais grossa, para dar aquelas cataporas, aquele pão de queijo todo empipocado por cima. Então, o queijo e o polvilho são fundamentais. Ah, então o queijinho tem que ser mineiro, não é aquele queijo mineiro bom, uma besta. Agora estamos recebendo também uma mineira aqui maravilhosa, a Natália Guimarães. Ah, tudo bom, gente? Que com certeza deve comer muito pão de queijo, né, Natália? Ah, com certeza, né, Tícia? De pão de queijo, eu não sei fazer. Eu já até tentei. Tem algumas receitas de liquidificador que fazem rapidinho, assim, mas... Deu certo? Já, já deu. Já deu? Mas tem aqueles pães de queijo que a gente não resiste, né? Então, eu queria saber, na sua opinião, Natália, qual pão de queijo, assim, o que ele tem que ter para ter aquele diferencial que você gosta? Então, eu gosto quando ele tem a casquinha um pouco crocante e quando ele tem uma massa leve, aquela massa gostosa, bem levinha, assim, sem estar empapuçada. Você sente a diferença do pão de queijo aqui de São Paulo e lá de Minas? Tem alguns aqui em São Paulo que são bem parecidos com os de Minas também, né? É? É, com certeza. A gente encontra aqui também uns pães de queijo bem gostosos. Mas é claro que o pão de queijo feito lá em Minas Gerais é o melhor, porque lá é o índio. A receita de lá, né? Não tem jeito. A receita é de lá. Mas ela falou crocante, de preferência leve e eu acrescentaria. Também um outro detalhe, um pão de queijo que não engorde. Ah, isso é maravilhoso. Mas aí vai dar graça. É meio difícil. É o seguinte, antes da gente conhecer as concorrentes de hoje, né, que disputam o prêmio de melhor pão de queijo, eu quero lembrar que no último Eu Faço o Melhor, a disputa era para saber quem fazia o melhor ovo de Páscoa, lembram? E tivemos uma grande surpresa no palco, porque aquele suspense todo e no fim, as três concorrentes ganharam uma viagem para a Suíça, terra do mais famoso chocolate do mundo. As três foram. Então agora a gente vai ver como é que foi essa viagem na reportagem do Fábio Ramalho. Nossa, eu ainda não acordei. Eu não imaginava que eu ia ganhar uma viagem. Eu não imaginava que íamos nós três virmos para cá. Ainda mais para mim, que a primeira viagem, eu cheirei de emoção, né? Foi uma surpresa. Você fica imaginando vários lugares, né? Mas eu não esperava que fosse a Suíça. Estou muito feliz aqui. Eu jamais imaginei, na minha vida, que a minha primeira viagem fosse para a Suíça. Nossa, falei, bom, agora foi engordar uns cinco quilos, né, comendo de chocolatinho. Ah, parou, parou. Não. Está pensando que vai ser fácil desse jeito? Não, 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 não. Vamos ver como essa brincadeira começou. E atenção, porque hoje no quadro eu faço o melhor. Vamos descobrir quem faz o melhor ovo de Páscoa. A Cristiane levou ao pau com ovo de Páscoa recheio pão de ló. Um ovo floresta negra, sabe? A Patrícia também foi para o lado inusitado, recheio de massa trufada de manjericão. A Luciana apostou em uma fruta que o brasileiro adora. A massa trufada de maracujá no ovo de Páscoa fez sucesso. Com a nota do teste cego, quem ganhou foi... Patrícia! É você que vai, Patrícia! Mas temos um empate no segundo lugar entre Luciana e Cristiane. E eu tenho uma surpresa. Dentro de um desses ovos, tem uma surpresa melhor ainda. O que está falando? Você também ganhou uma passadinha para a Suíça. Aê, Cristiane! Você também ganhou uma viagem para a Suíça. A primeira viagem de avião foi muito forte. Eu achei que fosse sentir mais dor de barriga do que emoção Mas foi muito mais emoção, muita emoção mesmo Nosso voo segue de São Paulo direto para Zurique, uma das maiores cidades da Suíça Guten Tag, se for em alemão, bonjour se for bom dia em francês Aqui além do alemão e do francês eles também falam italiano e um dialeto muito próprio da área que é o romance Agora tem uma palavra que em qualquer idioma todo mundo entende, sabe que palavra é essa? Chocolate Chocolate, chocolate, não importa Chocolate E se eu disser para vocês que não é ainda para esse lugar do chocolate, para essa fábrica de chocolate que a gente vai ainda? Não? Não Mas para onde a gente vai? Não tem nem ideia Não Então tá, então aguardem porque o programa da tarde tem muitas surpresas para vocês ainda Bem-vindos à Suíça De Zurique vamos até a cidade de Lucerna, bem às margens de um lago de águas cristalinas que ganha o mesmo nome, Lago de Lucerna Estou emocionada, mas é muito lindo, nossa eu ainda não acordei Eu tô achando esse país maravilhoso, tô achando tudo muito lindo, tudo muito diferente Primeira viagem fora do Brasil, pra cá, pra Suíça Uma coisa que eu jamais imaginei que aconteceria na minha vida, incrível Tá aí, boa música, coisa que todo brasileiro gosta e as minhas meninas não podia ser diferente com elas Estão gostando aí? Dá um ritmozinho? É bom, né? Lucerna, Suíça É um pouco de tudo, vai Todos a bordo Nosso destino agora, a cidade de Vegas, bem ao pé dos Alpes suíços Não parece uma cidade de brinquedos tão linda, gente? Agora é momento de descanso, olha, um pouco mais de uma hora pra elas poderem tomar um banho Ou trocar de roupa, que daqui a pouco vem mais uma surpresa Só que, ó, o programa da tarde não trouxe as nossas três chocolateiras pra esse hotel de luxo à toa, não É que foi aqui que ficou hospedada em 2006 uma certa seleção de futebol Que, acredite se quiser, fez a cidade de Vigues entrar no mapa do mundo Peter é gerente desse hotel há nada menos que 15 anos Ele esteve aqui quando a seleção brasileira passou E a primeira mudança que a seleção causou no hotel foi justamente aqui, ó Nesse jardim tão bonito Peter, o que aconteceu aqui? Ele tá dizendo em duas horas que ele saiu do hotel A seleção chegou de manhã, ele saiu quando ele voltou Já tinha uma cerca montada aqui A rua estava bloqueada também De tanta gente que veio pra perto aqui do hotel pra conseguir ver a seleção de perto Quantas pessoas vivem aqui? 4 mil no bordo de Chibau Uma cidade que tem 4 mil habitantes chegou facilmente a 25 mil, entre 20 e 25 mil habitantes só por causa da seleção brasileira Precisa dizer se a gente é mimado por aqui? Nesse quarto aqui, ó Nada de jogador de futebol Our girls are here Nossas garotas estão aqui Olha! Vem cá, que bonita Vem aqui e fala De roupão já Você também Mas peraí, não é um quarto pra cada uma aqui? É, mas nós estamos Já estavam juntas Juntas Vocês estão trocando uma receita aí de chocolate, hein, não é isso, não? Estamos É? Ok, eu tô aqui com o Peter E o Peter tem uma surpresa pra vocês agora Por isso que vocês estão assim Por isso que eles estão vestidos assim Vamos ver que surpresa é essa? Vamos ver o que surpresa é essa Vamos! Vamos juntos! Uau, que delícia! Olha isso! Que lindo! Olha só! Que porra! Gostaram? Muito! É lindo, maravilhoso! Sente a fragrância, ó Ervas Já é relaxante Já relaxa, né? Já é relaxante Então vocês vão ficar mais relaxadas ainda Dá até tirar o cachecol aqui, ó E aqui tá mais quentinho O tratamento de spa hoje é de vocês Cada sala, como essa, é para tratamentos exclusivos, de luxo Pura sofisticação na massagem, nos banhos térmicos, bons pra circulação Depois de uma viagem de 12 horas de avião Então foi maravilhoso Veio em cima E detalhe, toda a água aqui é puríssima Que desce direto das montanhas O que elas ainda não sabem é que essa pureza e a transparência dos lagos aqui da Suíça Também tem a ver com a pureza do chocolate em Suíça E é fácil a gente entender por quê A Suíça é uma espécie de caixa d'água da Europa Toda a água que sai dos Alpes cai aqui E é justamente essa água que alimenta as vacas E também molha o pasto que elas consomem Daí você tira Que chocolate e água pura tem tudo a ver por aqui Todo dia bem cedo as vaquinhas contribuem Dão o leite delas para fazermos o chocolate nosso de cada dia O Suíço é o povo que mais come chocolate no mundo, sabia? Cada um consome cerca de 12 quilos por ano O brasileiro, por mais chocólatra que seja Come em média ou com mais de 2 quilos por ano Agora sim, chegou a hora de experimentar o chocolate Dessa vez de verdade, né? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Vimos o passo a passo de como é feito O chocolate desde o cacau, da higienização do cacau Até o produto final Com muitas máquinas, o processo é sensacional Aqueles milhões de chocolates ali Muito grande, né? São praticamente 3, 4 andares Cada coisa feita num andar Achei muito interessante tudo isso Pô a mãozinha aqui Tá quente? Porninho, né? Porninho Agora só pensa o seguinte Quanto de chocolate que tem aqui dentro? Ai, valeu muito Doze toneladas cada um Mas não se engane, hein? O cacau torrado, puro Ainda está muito longe daquele gostinho de chocolate Que a gente conhece A polpa do chocolate já torradinha, ó É a mesma cor, né meninas? Experimenta Mas eu acho que o gosto do chocolate ainda está longe aí Toma, vai também E aí? Bem diferente Muito amável Melhor o chocolate já pronto Bem bom, gente Assim não é gostoso E todas essas tubulações no teto É um emaranhado de canos Que jogam açúcar e leite em pó No tonel onde o cacau já está moído Não tô acreditando Ele tirou da linha Vem cá, meninas Vem cá É pra experimentar? É pra experimentar Pega um pedaço grande Ele está falando Vai lá Vai lá que é pra experimentar mesmo Ela está com fome Ela disse Ele disse que você está com fome What about me? What about o repórter? E o repórter aqui no canal? Hum, como está? Delicioso Temperatura Geladinho Tá boa de ficar pronta Sensacional o gosto Maravilha Derrete na boca Eu falei que elas estão comendo Não dá pra falar Ele falou Não tem problema Tem muito mais de onde você veio Olha a cara delas Quando a fabricação é dos pralinês Os bombons Água na boca aí no Brasil Mesmo se você estiver pensando em emagrecer Então eu vou tentar resolver isso Com uma única ligação Vai Alô, Brito Ó Tô na Suíça Tô levando chocolate Pra você, pra ti Vou levar pra Ana também Que tá em casa Mas vem cá Posso levar pro pessoal Do Além do Peso também? Um chocolatinho da Suíça Não gosta não? Pode? Não Claro que não, né, Fabio? Eles estão tentando perder peso Você vai trazer chocolate? Só se fosse um pouquinho Titinho assim O problema é que chocolate Eles não vão comer pouco, né? Quem gosta Quem tá precisando emagrecer Pro pessoal do Além do Peso Não pode Viu, ô Fabio? É, não deu O pessoal do Além do Peso Não vai ganhar mais peso Se depender do chocolate, não Mas as nossas brasileiras Elas vão poder levar Tudo o que quiserem É, a fábrica liberou, gente Olha Souvenir From our production Souvenir Essa palavra a gente entende Em qualquer língua Which color you prefer? Que cor a gente prefere Eu gosto do azul São todos I like blue Ai, que lindo Pode pegar o de cada? O de cada, Fábio Só um pouquinho Só um pouquinho Just a little Just a little O programa da tarde Prometeu e fez Trouxe as três participantes Do quadro Eu faço o melhor Para uma viagem deliciosa Ao mundo do chocolate suíço O melhor chocolate ao leite Do mundo Eu aprendi muito mais Então isso vai me agregar muito Acho que eu não vou embora mais Bom, a gente já conheceu O chocolate deles Do suíço Mas vem cá, hein E se os suíços Tivessem que conhecer aí A receita das nossas meninas As nossas criadoras Dessas receitas Estão curiosas, hein Dizem que vai ser um prazer Meninas, podem entrar Tá aqui, ó O da Cristiane É de Floresta Negra Black Forest O que você me diz Desse chocolate, hein O cara sabe tudo De chocolate suíço, hein Não há palavras Aprovado 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 Oh, mais do que aprovado Mais que aprovado A Floresta, clássica com chocolate Poderia fazer caras e bocas Ele não fez Né Ele ao contrário Ele nos incentivou Que o nosso chocolate Era maravilhoso Esse aqui é o chocolate Basílico Basílica You know the word Yeah, of course Ele já sabe como é que é Pronto Vamos ver a cara dele Vamos ver se ele gostou Desse chocolate Olha a responsabilidade, hein Patrícia So, what do you say? O que você disse? It's wonderful It's very special combination Chocolate Diz que é uma Perfect match Mistura inusitada Ele nunca tinha experimentado Não imaginava que ficaria Tão perfeito E gostou Foi assim, muito emocionante Porque eu percebi Que ele realmente gostou Me perguntou Alguns detalhes Da trufa de manjericão Eu expliquei pra ele Passion Maracujá em português Tan, tan, tan A hora da verdade Ele vai dizer Se o chocolate Que vocês prepararam É comparado ao deles Que é o melhor do mundo, hein What do you think? A wonderful thing Chocolate Chocolate fino Maravilhoso Diz que a combinação É perfeita Que você colocou Uma casquinha fina Com bastante recheio Que dá uma mistura Perfeita Que ele particularmente Ele gosta sim Bem recheado Thank you Eu amei Foi sensacional Experimentar todos Aqueles bombons Então foi a melhor parte Essa viagem mudou A minha vida Estou pronta Para a próxima É uma coisa Para se levar Para o resto da vida Na cabeça No corpo E na alma E aí meninas Valeu a nossa viagem Para a Suíça Valeu Então vamos fazer um brinde Eu faço melhor No programa da tarde Em clima de Páscoa Pode aplaudir Foi uma viagem Tanto Um presente Para essas três culinaristas E aí estava em questão O melhor Ovo de Páscoa Vocês viram lá o Suíço Falando Wonderful Beautiful Hoje o negócio É com pau de queijo Pau de queijo Pau de queijo Mineiro E as juradas Já estão aqui Nós já apresentamos Para vocês A Elzinha Nunes E a Natália Guimarães Que dispensa Apresentações E daqui a pouco Nós vamos conhecer As três culinaristas Que concorrem No Eu Faço o Melhor Ao melhor Pão de queijo Valendo mil reais Eu peço para Elzinha E Natália As nossas juradas Aqui Do Eu Faço o Melhor Que vocês prestem bem atenção Porque agora Nós vamos conhecer Quem são as três Culinaristas Que vão tentar O prêmio de mil reais A primeira é a Vanessa Qual será o grande segredo Do pão de queijo Tá Vanessa Vamos ver Meu nome é Vanessa Romão Tenho 34 anos Sou casada Tenho duas filhas E moro em Guarulhos Minha relação com Minas Gerais É muito forte Porque eu passei A minha infância inteira Viajando em férias Para aquela região Porque a minha família É toda de lá Enquanto o meu leite O meu óleo E o meu sal Tá levantando fervura Eu vou colocar Aqui nessa tigela O polvilho doce E o polvilho azedo Que são o grande Diferencial do meu pão de queijo A mistura dos dois O polvilho doce O polvilho doce Ele deixa o pão de queijo Mais pesadinho Não vai deixar ele Aquele airado Quando você morde Não tem nada dentro E o polvilho azedo Ele deixa ele Mais crocante Por fora É divino Igual a ele Não tem Não tem mesmo É muito bom Eu faço questão De pedir Para uma pessoa Que vem a cada 15 dias Para São Paulo Trazer o queijo Meia Cura De lá Da onde a gente Está acostumado Do mercado central De Belo Horizonte Para poder estar fazendo A receita Exatamente do jeito Que ela foi passada De geração em geração Nessa família Agora depois de duas horas De geladeira Vocês vão ver Como a diferença Que ficou essa massa Já está no ponto De enrolar Forno pré-aquecido A 180 graus Ele fica entre 30 e 40 minutos Começou a dourar Já está pronto para tirar As crianças gostam As vizinhas gostam Quando a gente vai visitar alguém Tomar o café da tarde A gente sempre leva o pão de queijo Porque é sucesso com certeza Todo mundo adora E aí gente Agora é hora de experimentar O pão de queijo Agora é só aproveitar Sempre a casa dela Cheia de gente Sempre tem alguém Para comer alguma coisa Para provar algo Que ela fez O pão de queijo Que ela faz Acho que ela deve colocar Muito amor E muito carinho Porque realmente É uma delícia O pão de queijo dela Mas nesse está de parabéns Muito bom Delícia Tenho muita confiança Nessa receita Já está há muito tempo Na minha família A torcida está grande Aqui em casa Todo mundo vai estar Torcendo por ela Vai estar todo mundo assistindo Todo mundo torcendo Porque ela vai ganhar O pão de queijo dela é o melhor Não desmerecendo ninguém Mas eu tenho certeza Que já veio para o meu gosto Esse treino Mamãe, boa sorte Será que a Vanessa faz O melhor pão de queijo? Vocês viram que ela mistura Ela tem um visual assim Moderno É uma mulher moderna Aquele óculos Diferente E trabalhando em cima De uma receita Que é tradicionalíssima O pão de queijo mineiro As nossas juradas A Elzinha E a Natália Já estão provando Elzinha Você ainda anota Por enquanto Que você vai ter Depois de experimentar Os demais Está gostando? Sim Estou gostando Eu estou observando O tipo de queijo Que ela colocou Eu vi pela aparência Que me lembra um pouco Queijo Serra da Canastra Ela também acertou Me parece um pão de queijo Está me parecendo Muito bem feito Muito gostoso Mas eu não posso falar O que você achou Desse pão de queijo? Gostou? Ele é bem crocante Do jeito que eu gosto O queijo está super saboroso Acho que a concorrência Vai ser grande aqui Eu adoro pão de queijo Eu queria estar aqui no júri Mas daqui a pouco Eu vou comer todos Todos não Só metade Não Metade de cada um Bom A gente conheceu O pão de queijo Da Vanessa Mas ela não está sozinha Nessa parada não É verdade Tem três culinaristas Querendo ganhar os mil reais Três Então chegou a hora Da gente saber Qual é o mistério Que deixa o pão de queijo Da Litiane Tão gostoso Confira Meu nome é Litiane Sou casada Tenho um filho O Enzo De dois anos Nasci em Tupaciguara Minas Gerais Moro em São Paulo Há cinco anos O pão de queijo Para mim É uma das coisas Que eu mais gosto E vendo a minha mãe fazer Eu aprendi a fazer O pão de queijo Vou mostrar para vocês A receita Do meu pão de queijo Vamos colocar Um copo de óleo Faltando assim Dois dedos Para completar Meio copo de leite Meio copo de água Mais uma colher de sal Vamos mexer E esperar ferver O pão de queijo Litiane é excelente Porque ele é tipicamente mineiro Você consegue sentir O sabor de Minas A cor dele É uma cor de Minas O gostinho Uma suavidade Tem uma cor Uma consistência E um sabor Bem diferente dos outros Um dos diferenciais Da minha receita É os ingredientes Que vem todos de Minas E também a água Que eu acabei errando A receita da minha mãe Mas a minha mãe falou assim Mas não vai água Eu falei assim Ah, mas agora A minha receita vai água Porque ficou muito boa Vale a pena fazer A massa Você vai mexendo Até ter a consistência Não tão mole Mas também não Que fique seca Dura Para mim é um prazer Recebê-los Meus amigos aqui em casa Então eu já faço Pão de queijo Que é uma coisa Que eles gostam Que eles sempre pedem Ah, vai ter pão de queijo Eu falo Vai, vai sim E o pão de queijo Não pode faltar Porque senão Reclamam sim Além de gostoso O pão de queijo É muito bonito Vocês vão ver Ele é lindo Ele tem cara de caseiro Rosto, a cor É maravilhoso Ela vai ganhar Olha só como ele fica Por fora Fica crocante Delicioso Ela faz com muito carinho Muito amor Eu acho que isso é Muito bom E o pão de queijo Fica uma delícia Eu tenho certeza Absoluta Que ela vai ganhar Que me desculpa Os outros E a criançada se diverte Será que a Lidiane Merece esses mil reais É o seguinte Eu tava vendo Elzinha Que ela falou lá Que coloca água No pão de queijo Eu não entendo muito De cozinha Mas ela acha Que é um diferencial Isso é um diferencial? Não Tem muitas receitas De pão de queijo Eu faço mais de 20 Diferentes Mas tem muitas Quase todas Põe água também Ou água quente Pra escaldar no início Que também é diferente Fazer sim Ou pode ferver água E leite Colocar também Isso não tem problema Eu sei fazer pão de queijo Eu compro congelado Coloco no forno Esquento Então fica uma delícia Ah aquele que vem no saquinho O meu pão de queijo Também é ótimo Tiziane é desse jeito É a sua chance hoje Tiziane De aprender a fazer pão de queijo Pois é Muito fácil Depois eu dou a receita É só comprar no mercado Colocar no microondas Ou se não no forno Fica prontinho rapidinho Gostou Natália O que você achou Do pão de queijo Da Litiiane Tá bem diferente o gosto Eu senti ele bem levinho também Né E a casquinha dele Ele é bem amarelinho A primeira tá mais crocante Eu acho que tem bastante ovos aqui Bastante ovos Tem muitos ovos Tá vendo Especialista é fogo Ela já sacou Agora vamos conhecer A da terceira candidata Arminda Ela faz o pão de queijo dela Também super delicioso Vamos conhecer a Arminda E o seu pão de queijo Meu nome é Arminda Machado Tenho 71 anos Sou casada há 37 anos Meus pais foram nascidos E foram criados em Minas E tenho meus parentes Que moram lá O pão de queijo Ela foi melhorando ele Incrementando Eu faço essa receita Já há 3 a 4 anos Eu gosto do pão de queijo Da minha tia Porque ela faz tudo Com muito amor Com muito carinho Vou colocar o queijo Meia cunha Leite Óleo Chema de ovo Uma colher de sal O polvilho é azedo O ponto da massa é até desgrudando da mão Aprendi com a minha cunhada Que mora no interior Que mora em Minas A diferença do meu pão de queijo É que vai a batata cozida E o queijo parmesão A batata Ela mesca um pouco o sabor Fica um pão de queijo diferente O pão de queijo Que ele é levinho Que ele é bom E eu estou confiando Maravilhoso Nossa Sensacional O pão de queijo da Amida A gente sempre se reúne Assim quando ela faz Ela chama a gente Vamos comer pão de queijo O pessoal come A prova E ainda quer levar pra casa O fato é tudo de bom coração Pura boa Eu acredito que ela vai ganhar É aplauso em casa É aplauso aqui para a Arminda Ela também quer os mil reais A especialista Elzinha Está saboreando agora O pão de queijo da Arminda E ela disse que põe batata E que outro diferencial É o queijo parmesão A Elzinha até cheirou o pão de queijo Deu pra Mas todos é o cheiro É normal Deu pra sentir isso Dá Mas ela põe bastante batata É uma receita interessante Porque ela é muito rentável À medida que você coloca Um quilo de batata Para um quilo de polvilho Você vai fazer Não 80 pães de queijo Que é o normal Você vai fazer Um 140 no mínimo Aqui Para a venda É muito boa Essa receita Natália Guimarães Também está saboreando Está tão cheiroso Enquanto eu estava assistindo ali O VT da Arminda fazendo O pão de queijo Eu experimentei E é tão bom, gente Que eu vou parar de comprar Pão de queijo pronto E vou começar a fazer Ah, é Escolhe uma receita dessas Aqui ganhar E o cheiro é diferente Porque o cheiro que está aqui Pena que você de casa Não pode sentir Natália, me conta O que você achou Do pão de queijo da Arminda Muito gostoso também Achei ele um pouquinho mais pesado Sentir a batata Sentiu Mas é gostoso também Está difícil a concorrência aqui É um diferencial, né A batata É, é diferente O legal é que Nessas receitas Que a gente coloca aqui Cada uma tem o seu diferencial Os detalhes Assim que fazem a diferença E elas estão ensinando Para nós E estão ensinando Para você de casa também Que pode fazer Essas receitas Tentar, quem sabe Fazer um pão de queijo Inesquecível Fala, Elzinha Elas não são profissionais, né São donas de casa Donas de casa Elas são donas de casa Donas de casa, ok Então é muito bom Jogar assim é fácil E concorre a mil reais E essa composição das notas Vai ser feita Inclusive com pontos bônus Porque Tem aqui a jurada técnica Elzinha Tem a Natália Que é outra jurada Que é mineira, né Que entende bem também Isso, cada uma Isso, cada uma A partir de agora Vai pensar no que comeu Vai, enfim Deixar o pensamento Decidir Raciocínio E vai colocar no envelope Aí de 0 a 10 As notas de cada uma Das três culinaristas Daqui a pouco Elas vão estar As três aqui ao vivo E cada uma vai experimentar O pão de queijo Elas já estão aqui A Vanessa A Lidiane E também A Linda E nossos jurados Hoje mineiros Minas Gerais aqui Reinando até porque Pão de queijo Não tem igual Como o de Minas Estamos recebendo aqui A chefe Elzinha Nunes Seja muito bem-vinda Obrigada E a Natália Guimarães Apresentadora Linda Que também é mineira Entende de pão de queijo Como ninguém E aí Brito Como vai ser o teste cego Ah, o teste cego É sempre As escuras Porque Por exemplo A Vanessa Tudo bem Vanessa Bem-vinda Tudo bom Brito Obrigada Bem-vinda A Vanessa Vai experimentar Os pães de queijo Que tem aqui embaixo Que são das adversárias Mas ela vai fazer isso Com a venda nos olhos E com a venda nos olhos Ela vai nos dizer De qual ela gostou mais E aquela culinarista Que fabricou Que produziu Aquele pão de queijo Leva um ponto De bonificação Correto? Correto Depois você vai ter A oportunidade também De passar pelo crivo Das demais E quem sabe Ganhar esse ponto Esse ponto é importante Porque ao final Quando nós tivemos Os votos Das duas juradas Esse ponto Pode ser a diferença Entre ganhar Ou perder E quem ganhar Leva o prêmio De mil reales Então vamos começar Todo mundo Eu vou pedir Para vocês Colocarem a venda Pode colocar Pode colocar a Lidiane Pode colocar a Arminda Vanessa Vou colocar primeiro Em você Tudo certo aí? Vamos testar Você está enxergando Alguma coisa? Deixa eu ver lá Deixa eu ver Se a Lidiane Colocou do ponto Na cabeça Espera aí Espera aí Não vou desmanchar Seu cabelo Arminda Você está vendo Alguma coisa? Não Está vendo tudo Não é? Porque não colocou Não é? Vocês são ruins De Esse negócio aqui Como chama Tampão de olho É o nervosismo É a primeira vez Na televisão Venda Venda de olho Como é que você falou? Tampão de olho Tampão Tampão de ouro De olho De olhos Tampão Tampa tudo É, mas não é Venda, é mais chique Eu tenho que fazer O teste surdo Não, muito bem Então fica aqui, tá? Não sai daqui não Vamos lá Vamos começar então Então é o seguinte Eu vou tirar E aí então A Vanessa vai ser A primeira a experimentar Isso Pronto Eu vou dar então Vamos começar Por esse pão de queijo Vocês aí de casa Já sabem De quem que é Esse pão de queijo Que eu tô Em minhas mãos Olha aqui Tá bom Pronto Você pode experimentar Bom Essa pessoa Que está no vídeo É a dona Desse pão de queijo Que a Vanessa Está experimentando agora E aí Vanessa O que você achou Desse pão de queijo É bom? Gostoso Gostoso? Gostoso Gostoso é a resposta Em cima do muro Não vale dizer Que é gostoso Pra todo mundo Tá bom Se disser que é gostoso O outro também Não adianta Vai ter que escolher Um dos dois Pra ganhar o pão Vanessa Você quer tomar uma água Ou já pode experimentar O próximo? Já vai vir Próximo? Já Vamos lá O próximo pão de queijo É dessa pessoa É dessa pessoa É dessa pessoa Que vai aparecer Na tela Pra vocês Ó Então a Vanessa Agora está experimentando O pão de queijo Dessa pessoa Vamos ver Qual que ela vai gostar mais Vanessa vai dar um ponto Para alguém Você gostou mais Vanessa Enquanto você termina De degustar Esse pão de queijo Na sua opinião Foi o primeiro Ou foi o segundo O melhor? Foi o segundo Segundo? Segundo Perfeito Então A pessoa que fez Esse segundo pão de queijo Que você experimentou Só você de casa Está vendo Já recebe um pontinho Um pontinho extra Agora eu vou tirar A sua venda Tá bom? Mas você não fala nada Fica quietinha Silêncio total Porque agora Eu vou fazer A mesma brincadeira Ali com a Lidiane Tá bom? Tá bom Vamos lá Lidiane É sua vez De comer Pão de queijo Olha Eu vou te dar então O primeiro pão de queijo Para você experimentar Espera aí Que eu vou levar Até a sua boca Oxe Caiu tudo O pão de queijo Bom Esse pão de queijo Aqui que a Lidiane Vai experimentar É dessa pessoa Que está Na sua tela Então Lidiane Pode pegar o pão de queijo Se você quiser Isso Pode morder Experimentou É gostoso Muito bom Agora você quer tomar água Ou já passo para o segundo Quero tomar água Espera aí Essa encarnou mesmo Porque além de fazer o teste cego Ela também não quer falar muito Ficou muda Ela está concentrada Ela está concentrada Agora você vai experimentar O segundo pão de queijo Que é Dessa pessoa Que você De casa Só você de casa Vai saber Pronto Pode experimentar Bom E agora pergunta Que não quer calar O Brasil inteiro Quer saber Lidiane Na sua opinião Qual é o melhor Dos dois O primeiro Que você experimentou Ou o segundo O primeiro O primeiro Sim Tem certeza absoluta Tenho Maravilha Então A pessoa que fez Esse pão de queijo Que você se referiu E deu um ponto Recebe um ponto Um bônus Um ponto extra Bom Então agora Eu vou tirar a tua venda Lidiane Você também fica quietinha Porque eu vou fazer A mesma brincadeira Agora com a Arminda Tá bom? Segura ali pra mim Por favor Obrigada Arminda Chegou a sua vez Tá preparada? Então Não precisa estar preparada Pra comer pão de queijo Né? Sempre muito bom Quem é que não gosta Né? Não é a Arminda Então você Você vai agora Experimentar Das suas adversárias O pão de queijo E esse pão de queijo Você que tá em casa Já sabe de quem é Ó lá É dessa pessoa aqui Isso aí Pronto Então ela vai experimentar agora O pão de queijo Da adversária dela Que só você de casa Sabe de quem é A Arminda tá um pouquinho Nervosa Não precisa comer O guardanapo inteiro Só uma parte Do guardanapo Isso Tá gostoso Tá gostoso Arminda Tá Tá tudo Hum? Pra comer tudo Não Só um pedacinho Você quer mais? Gostou tanto assim? Gostou Tá gostoso? Tá Então agora Você vai experimentar Tuma outra Adversária sua Você quer água Ou já pode Pro outro pão de queijo Pode experimentar Tá Vamos lá Agora Ela vai experimentar O pão de queijo Dessa pessoa aqui Da adversária dela Só você de casa Sabe de quem é Esse ponto De bonificação Esse ponto extra Pode fazer a diferença No fim Pode morder Gostoso? Gostoso Qual dos dois Você mais gostou? O primeiro pão de queijo Que você experimentou Ou o segundo? O segundo O segundo Bom Só o pessoal de casa Vai saber agora Quem é que tá Com o ponto Os pontos Enfim Os pontos de bonificação Foram distribuídos Da forma como você tá vendo Nesse placar aí Tá Do eu faço melhor Bom Então vamos mostrar pra Arminda Pronto Pode tirar Agora você já sabe De quem que você experimentou Os pães de queijo Tá vendo? Relaxa Arminda Da Vanessa e da Lidiane Eu nem mandei soltar os leões ainda Você já tá nervosa? Então quando chega na hora do crocodilo Aí você vai Aí já viu né Já viu né E Arminda Olha como é que tá o placar As outras duas culinaristas Já sabem Agora você fica sabendo também Que você Arminda Ganhou dois pontos Aê Arminda Esse é o sabão de queijo Então pode Fazer toda a diferença Pode fazer toda a diferença Agora precisa saber o que os jurados vão dizer O que os jurados colocaram no papel Porque nós temos aqui a Natália Guimarães Que sabe comer o pão de queijo como ninguém Diz que faz bem também o pão de queijo Vamos ver isso aí quando formos até a casa dela Lá fazer uma visita E temos uma jurada técnica Que é a nossa querida Elzinha Nunes A Elzinha sabe tudo de pão de queijo Porque no restaurante da família dela Da Dona Lucinha São muitos pães de queijo por dia Eu já comi no restaurante da Dona Lucinha Lá em Belo Horizonte Bom demais Eu já comi aqui em São Paulo Nesse restaurante também Excelente E atenção Nós vamos saber o resultado Do Eu Faço o Melhor Que paga o prêmio de mil reais Para uma das três culinaristas Logo depois do intervalo Já voltamos com o programa da tarde Quem leva mil reais Nesse Eu Faço o Melhor Especial pão de queijo E a nossa jurada técnica Elzinha Nunes Ela tem uma pergunta Nelzinha Apesar de que a sua pergunta Não vai valer mais de nada Porque você já deu sua nota E a Natália Guimarães também Mas é porque eu tenho certeza Que eu estou querendo saber Só para tirar uma dúvida Quantos ovos põe na primeira Receita da Vanessa Dois ovos Da Lidiane Seis E a sua Um Tá bom É isso que eu queria saber Obrigada Chegou a hora Você vê que é no detalhe Ela é experiente nessa coisa De pão de queijo E só no detalhe Ela vai tomando as decisões Só que agora As decisões já foram tomadas Em relação às notas E é o que a gente vai checar aqui Quem vence Eu Faço o Melhor E leva o prêmio de mil reais Uma homenagem Às cozinheiras Às culinaristas Às donas de casa Mas também às mulheres Que trabalham o dia inteiro E que depois chegam em casa E ainda tem tempo Para pensar numa receita diferente O pão de queijo É uma receita super tradicional Mas cada uma das três aqui Tem o seu jeito de preparar Com dois ovos Com seis ovos Com um ovo Enfim Todas estão de parabéns Todas já são vencedoras Por estarem aqui Tá Mas só uma Leva o prêmio de mil reais E o placar Ah, um detalhe Você de casa Pode usar as receitas Das três culinaristas Se você achou legal Ah, eu acho que eu vou fazer Para a minha família Tá no nosso site lá Legal? R7.com Programa da Tarta Acha todas as receitas É lá que eu vou achar A minha receita Você pode fazer Um pão de queijo De cada tipo Vou fazer isso Para depois nós provar Um não, vários Que aí o auditório vai provar É verdade Aí nós vamos dizer Se o pão de queijo Da Tiziane É bom ou não é Sou boa Sou boa Sou boa Sou boa de pão de queijo E depois Muita patinação Para emagrecer Ah, tô patinando Vamos lá então O placar mostra o seguinte Nesse momento A Vanessa A Vanessa não recebeu Nenhum ponto extra Nenhuma bonificação A Lidiane Recebeu um ponto Que pode ser precioso É precioso E a Arminda então Que ganhou dois As duas Tanto a Vanessa Quanto a Lidiane Gostaram mais Do pão de queijo Da Arminda No teste cego E agora Os votos De Natália Guimarães Primeiro Vamos começar Com a Vanessa A Vanessa De acordo com Nathália Guimarães Vai receber a nota No placar Dez Uau O Nathália Se gostou tanto assim Do pão de queijo Da Vanessa Gostei muito Do pão de queijo Da Vanessa Quero a receita Quero experimentar em casa Achei deliciosa Pode pegar na receita.com A casquinha crocante O gostinho do queijo Pra mim Nota dez mesmo E chamar atenção Para o fato De que a Vanessa Foi a única Que não recebeu Nenhum ponto extra Mas em compensação Levou um dez Da Natália Guimarães As coisas vão se compensando Mas pode ser Uma estratégia Também delas Pode ser É claro É né Eu se eu tivesse concorrendo Eu usaria uma estratégia Bem inteligente Vamos ver qual é a estratégia Que vai vencer Essa parada aqui Do eu faço melhor Pão de queijo Agora A nota da Natália Guimarães É para a Lidiane A Lidiane ganhou um Nove Boa nota Olha Por que nove Então Eu não quis dar A mesma nota Então Como eu gostei muito Do da Vanessa E achei a casquinha crocante Achei ele Perfeito Do jeito que eu gosto Então eu tentei Separar um pouquinho Mas todos Estavam muito gostosos Eu só não pude dar a mesma nota Porém aí Que de acordo com essas notas De acordo com esse dez E com esse nove Da Natália Nesse momento Se não me engano Nós estamos empatadas As duas que já receberam Todas as notas Estão empatadas Estão empatadas Mas e E a Natália Guimarães Acha que O pão de queijo Da Arminda Merece um Oito Agora embolou Tudo de vez Agora empatou O ponto de bonificação Faz toda a diferença Empatou de novo As três estão empatadas então É Ô Natália Eu senti que você usou Um critério assim Eu vou dar dez Para aquele que eu achar O melhor dos três Primeiro, segundo e terceiro lugar É isso que você fez? É Todos estavam muito gostosos Então Isso Eu quis distanciar tanto também A nota Por causa disso É E vamos lembrar né Brito Que a nota dos jurados Foi antes do bônus Antes do bônus Isso mesmo Agora é a jurada técnica Amigão Ela sabe tudo 500 pães de queijo Por dia Falou de faz quantos tipos De pães de queijo Você faz? Existe de vários tipos De mandioca De com creme de leite De fubá De batata De polvilho doce Polvilho doce Polvilho azedo E assim vai Tem um monte Nossa mulher É uma enciclopédia Do pão de queijo Atenção Porque é a hora Da decisão Tá tudo empatado Vamos saber Que nota a Vanessa merece Por parte da Elzinha Nossa jurada técnica Segundo a Elzinha A Vanessa A Vanessa merece um Dez para a Vanessa Olha só Vinte pontos a Vanessa já tem E não ganhou nenhum ponto extra Por que que ela conseguiu a perfeição? Nota dez é a nota da perfeição Eu não julguei a aparência De um dos três Eu julguei o sabor E a crocância E a qualidade mesmo Da massa Abrir, cheirei O perfume O tipo de queijo Eu tenho a impressão Que ela põe um queijo Meia cura e canastra Nesse primeiro também Tá certa? Meia cura e canastra? É É um pão de queijo Para jogo de cartas Eu também nunca ouvi falar O queijo da serra da canastra É o melhor queijo Junto com o queijo do serro Que é da minha terra Que é maravilhoso Então os dois são excelentes E eu acho que a receita dela Foi muito honesta Muito honesta Eu li antes a receita de todas elas Eu acho que Para mim me encantou A nota dez da Vanessa Está explicada Agora vamos saber De acordo com o Elzinha Que sabe tudo de pão de queijo Que nota merece o pão de queijo Da Lidiane Hein Elzinha Que nota ela merece? Dez Nossa Você empatou de novo Está vinte a vinte Se está vinte a vinte Mostra o placar de novo Só para dar uma olhadinha ali Está vinte a vinte E aí nesse caso Arminda vai receber Mais uma nota agora Arminda tem dois pontos extras Se ela ganhar um dez Como é que é? Eu acho que teve engano aí A nota está errada? Está errada Qual nota você deu? Eu dei nota sete Para quem? Para a Lidiane Ah para a Lidiane Você deu sete? Dei Ah ela confundiu É isso? Você confundiu? Não eu não confundi não Não? Acho que foi o computador O computador lá que confundiu O computador Ok sem problema Bom tudo bem A expectativa estava dos empates né Sendo assim Se ela ganhou um sete Ao invés do dez Que estava na tela Ficou assim agora De forma corrigida E atualizada No placar Do Eu faço o melhor pão de queijo Vamos ver como é que ficou Estamos dando uma ajeitadinha no placar Essas coisas acontecem Mas só aumenta a expectativa Por que nota sete? Porque é uma diferença muito grande Você deu dez para a Vanessa E sete para a Lidiane E a Vanessa falou que já foi um prêmio Recebeu dez É questão de paladar De sabor De cheiro E eu olho tudo né E eu provei Gostei Todos estão bons Mas em comparação ao primeiro Esse para mim não foi tão excelente E eu estou sendo honesta aqui né Para ser honesta Claro Tem que ser honesta É isso mesmo É isso mesmo Ainda bem que você também chamou atenção Para essa diferença que houve no placar Para a nota real que você deu Só lembrando que daqui a pouquinho Nós vamos ter que perder essas calorias Daqui a pouco do além do peso né Nós não Isso Dia de pesagem hoje né Brito Sim A gente vai perder Lembra que o Paulo Vamos perder patinando O Paulo ganhou uma missão especial Nesse fim de semana né Nossa ele tinha que emagrecer 500 gramas além Da meta dele Que é o peso de sexta Todos tem que manter o peso Da sexta-feira Quer dizer Fim de semana malhando né Sem fazer muita Estripulia gastronômica Sem poder beber um chocinho Agora é maldade eles entrarem aqui no estúdio né Brito Com esse cheiro de pão de queijo Tá muito bom gente É mesmo Mas Nesse momento Eu quero anunciar o placar Agora sim atualizado Que mostra o seguinte Esse placar foi até O banheiro Fazer umas necessidades Mas ele volta Ele volta já Porque só falta a nota da Arminda né A sua nota Que vai decidir tudo É verdade Porque você ganhou dois pontos extras Dois pontos de bonificação Então Vamos ver o que vai acontecer Porque Se teve sete Na nota Da Elzinha Pra Da Elzinha Pra Lidiane Lidiane E dez pra Vanessa A Vanessa não tinha nenhum ponto de bonificação A Lidiane tinha um A Arminda tem dois pontos de bonificação E mais a nota oito da Natália E agora Agora sim Aí está ele Ele tinha dado uma voltinha por aí Foi pra lá Foi pra cá Mas voltou E agora atualizado Retificado Temos então Na contagem geral Um vinte E um dezessete Portanto A Arminda Que tem dez pontos Se a Arminda faturar Mais dez pontos Ela empata com a Vanessa Correto? É isso? Isso E se houver empate A gente vai ter que fazer Um desempate aqui Com a especialista Que tal a gente saber qual é A nota Que a especialista acha que merece O pão de queijo de Arminda Agora Um Um Vanessa Vinte pontos Do seu pão de queijo É o melhor E você vai ganhar o prêmio Aqui ó Vamos pegar o chequeão Vamos pegar o cheque E nome Agora A Vanessa está emocionada Mil reais para você Valeta Parabéns Valeta Fala pra gente O que significa isso pra você Porque antes Você saber que o resultado Era seu Que você ia ganhar os mil reais Você já estava muito feliz De ter recebido O dez da Elzinha É isso? E o dez da Natália Guimarães Deixa eu respirar Respira forte Porque eu estava Desculpa Pensando em parar Com a gastronomia Jura? Por quê? Não sei Estava descontente Muito desmotivada Mas há quanto tempo Você faz pão de queijo? Faço há bastante tempo Essa receita está na minha família Desde sempre E o pão de queijo Me levou pra televisão Uma vez Em 2009 Essa mesma receita Numa outra emissora E Eu fui Pra perto de Poço de Calda Abri um restaurante De comida mineira E faz um ano Que eu voltei pra São Paulo Porque não deu certo E aí eu estava Eu sou instrumentadora cirúrgica De profissão Não tem nada a ver Com gastronomia Instrumentadora cirúrgica Não tem nada a ver Mas eu faço Algumas festas De final de semana Mas eu estava pensando em abandonar Porque Mas é o que eu gosto de fazer Você achou que aquele restaurante Que não deu muito certo Foi Eu vim de lá Meia frustrada E você acha que agora Isso vai te dar um gás Pra você continuar? O prêmio é importante Porque eu estou Vou recomeçar Com esse dinheiro até Mas só a nota dela Que é uma referência Pra mim Já é Muita coisa Eu fico muito feliz com isso Imagina Eu posso fazer um convite Já que você Quer trabalhar nessa área Eu tenho um restaurante Muito grande Aqui em São Paulo Que faz bastante movimentação No dia de almoço E eu quero que você Passe um dia na cozinha comigo Pra você conhecer Obrigada Que legal Parabéns Olha quanto recebeu E olha Pode continuar Porque eu escreventei O seu pão de queijo E realmente Vanessa É de comer de joelho É muito bom No Brito Não é um dia Parabéns Parabéns Você também me diane Muito obrigada Dava uma delícia Parabéns Aminda Parabéns Achei incrível A emoção da Vanessa Agora fala Não pode desanimar Na vida Tem esses tropeços Mesmo Eu também Tenho muitos altos e baixos Como todo mundo tem E se você ama Trabalhar com cozinha É aquele negócio É cansaço É dor na perna É de noite Mas é uma paixão Como eu tenho Se você ama Tem que continuar Obrigada Muito obrigada Parabéns a todas vocês Mas principalmente A Vanessa Eu não sabia Eu não fui Eu fui surpreendido aqui Com essa história Que ela contou pra gente Que ela tinha até desistido Não deu muito certo O restaurante Lá Ah vou desistir Mas esse prêmio De mil reais Não pelo valor Do dinheiro em si Mas pelo reconhecimento Da Elzinha Que é dona De um restaurante Famosíssimo De comida mineira Aqui em São Paulo Minas Gerais Ela é um ídolo Para você E aí você agora Ganha a motivação Necessária Para voltar a carga Voltar ao mercado E quem sabe Abrir outro restaurante E fazer sucesso E aí sim Ganhar mais dinheiro Parabéns 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 Vanessa Você merece Que bacana E o próximo Eu faço melhor É de pavê de chocolate Gente Esse programa Quer me engordar Fazer o que? Se inscreva no site Do l7.com Barra Programa da Tati Você sabe fazer um pavê Lá no seu restaurante Os dois Vou levar no Comida mineira Dona Lucina A produção de pão de queijo Que eu tenho Legal Parabéns para todo mundo